O que é o campeonato sul-americano de jiu-jitsu límpico? X-Combat no campeonato sul-americano de jiu-jitsu límpico Vamos conversar agora com os três atletas da GFT Lá do Rio de Janeiro, do Julinho Aí Julinho, tá mole não hein Três cabeças, dois, três, cinco medalhas de ouro Mais a premiação aí ó, da Soco Fight E isso aqui da Lutriotina, deixa eu ver aqui o que é isso aqui Kit da Lutriotina E mais isso aí o que? Suplemento alimentar né E um kit de suplemento alimentar da Lutrifar Que coisa que você conhece não mesmo? Marrom, lutou! Quantas lutas vão chegar no final? Os três lutas vão chegar na final né Os três são do mesmo peso Eu sou fruta de pesado Eu tô de meio, meio pesado E aí? Marrom, e aí, como é que foi pra você? Segundo e terceiro lugar né? Pô é, não tem palavra né Dei mole na categoria Não lutei bem Pensei até em não lutar o absoluto Mas a galera aí deu uma almoça pra não desistir Consegui fazer três Você pegou uma galera diferente aqui de Minas Você não tá acostumado né É, com certeza Minha dura aqui do interior O que eu perdi na categoria Já é conhecido lá do pessoal E aí? Sempre lá lutando Tá sempre conquistando o título lá O cinturão aqui vocês fecharam Como é que foi o esquema? Vai ficar na GFT né Vamos entregar pro Júlio com certeza Eric, mostra o cinturão da GFT aí ó Mais um O dinheiro nós vamos dividir junto com os prêmios Aí, como é que vai a premiação em dinheiro aí? Uma premiação boa, 700 reais 700 reais que é pros três né Que foi o campeão do absoluto Isso, aí os kids aí, pô Eles estão muito felizes Felizes de ter chegado Com os parceiros aqui, mano Mas é o seguinte 200 por cada um, 50 mil É, 50 mil É, 50 mil já havia a hora aí É, 50 mil já havia a hora aí O que foi bro? Quanta luta tu fez aí? Fiz três lutas na categoria E fiz três lutas no absoluto Aí cheguei na final do absoluto Aí fechamos nós três No absoluto Então, aí dividimos todos os prêmios E também posso agradecer aos meus patrocinadores aí Que sempre estão mudando a força E agradecer aí a Guaraboa aí Que tá sempre mudando a força A Lavandaria Lavalé A Vidaçaria Recanto do Sol Ao meu mestre Perninha também Ao meu mestre Júlio A minha equipe GFT A minha esposa também Que tá sempre mudando pra lá Daquilo Da sua esposa? O seu gerardo da Silvana Posta É, cara, ó Júlio, tamo ficando com medo de você, hein, bicho Ó, cê vê aqui Lerou os prêmios quase todos Agora vai lá pro PAN lá em Brasília Vai querer levar carro, moto, televisão Se eles quiserem lá um antigo Que tá no foco lá do Panamerican Da categoria marrom lá é o quê? Moto? Carro só pra faixa preta Rodolfo vai? Não sei se vai A gente não me confirmou ainda não Aí, Rodolfo, ó Pedir pra comprar um carro De uma cor diferente Que cê já tem um preto, né? Ó, quero aproveitar uma oportunidade Pra agradecer também Meu Jesus, meu Jesus Cristo Pô, muito obrigado pela oportunidade, Pai E agradecer, pô, meu pai Minha Júnior Que sempre me ajuda Meu maior patrocinador é você Minha mãe Luana Minhas irmãs Minha esposa Téssica Tá sempre me aturando lá, pô Me ajudando na dieta Tudo casado já Fazendo tudo lá por mim E agradecer também Os patrocinadores, pô Que tem me ajudado Quem também O parceiro da Gui Fuz Muito obrigado, o parceiro por tudo Agradecer também O Cheyenne da Kauai Agradecer o Cauê Agradecer O Bruno Moura Lá na St.Clin E agradecer também O mestre Cardella Riva Que me ajudou Com quem mora lá também E o mestre Júnior César Que, pô Ele não tem nem palavra pra agradecer Ele não tem feito por mim também Muito obrigado A todos vocês também Jesus Cristo sempre dá a adorar pra gente Muito obrigado mesmo Você agradeceu bem A minha esposa Que tá aqui Veio presidiar pela primeira vez Na competição Mostra lá O filho dele lá Mostra lá Pode virar Como é que é o nome dele? É Robson também É Mau Mauzinho Eu chamo de Mau Mauzinho É minha esposa Tem que morrinho Já tá Ainda não Voltou um aninho pra ele começar a treinar Só tem dois anos Aí Mas veio o presidiar Me deu sorte Me deu muita sorte Eu vou trazer sempre Eu gostaria de agradecer também Ao Júlio César Ao Lula Que é meu pai Se não fosse por ele Eu não tinha voltado a treinar Voltei a treinar Mas não é o presidente não Não, não O Lula é meu pai mesmo Era como se fosse meu pai Ele me colocou no Jiu Jitsu Foi ele que há alguns anos atrás Me doou com o Júlio Aí eu parei Ele me fez voltar de novo Me decou no Júlio de novo E eu tô aqui Trazendo medalha pra casa de novo Quem sabe não levou a moto lá em Brasília né cara Eu acho que é objetivo né Ano passado a JFT levou a moto também É O ZK O ZK E o carro com o motor De novo cara De novo cara Vamos com a força total ZK E se ganhar a moto Como é que vocês vão dividir a moto? Eu dividi o dinheiro pô Eu dividi a grana Eu vou ter essa oportunidade também cara Não posso esquecer também A academia R2 também Que tá me dando uma boa força Na parte da musculação A academia fitness center também Sato Arema também Que dá maior força também A academia Sato Fitch Meu amigo Valdemar Bombas E meu amigo também Material de profissão Maravá E é isso aí cara Obrigado a todos Você esqueceu bem Esqueceu de falar Um dos mais importantes da GARF Preparação física Pô Valeu Alexandre Franco Elson Elson e André Guerreiro Muito obrigado Vocês pô O GARF tá sinistro Não cansei nenhuma luta A força tá sinistra Muito obrigado meu Tá bom de jabá Esse fogo É soco É não sei o que É que bom não Então falou Quer agradecer Não mas vamos arrumar um pacotinho Pô O cara já vindo aqui ganhando O ano que eu tô trazendo medalha pra casa Aparece uma empresa aí pra dar uma coisa Pra dar uma moral É isso aí Tira o dinheiro aí ó Tira o leite daquele Esse aqui monte de chão qual que é? Na xerói mas Xerói? Vamos soltar o dinheiro aí É Na xerói dar uma moral A xerói dar uma moral A xerói dar uma moral A xerói dar um dinheiro Pô O menino tem que comer também É isso aí É isso aí É isso aí Paulo Jesus Campeonato Sul-americano Diretamente de São Lourenço Minas Gerais É isso aí 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 SPInst 행 Atacora Está na rounded E aí